5 Alimentos Que Eu Tento Comer Todos Os Dias Como é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma película de Rafael Pinto Não sei porquê Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje vamos ver 5 alimentos, ou 6 alimentos na verdade, que eu tento comer todos, todos os dias Por várias razões, pode ser porque gosto especialmente, porque são muito práticos Ou porque têm algo de especial na sua composição nutricional Mas antes de irmos ao vídeo, quero só dizer que estou a fechar as últimas vagas do Project Fitness Integral Por isso, se quiserem levar o vosso treino e a vossa alimentação e o conhecimento sobre treino e alimentação para outro nível Mandem-me-lo para rafaelpintofitness.com e vamos para o vídeo E a coisa número 1, na verdade é um bocadinho alargada, mas não é assim tanto São vegetais crucíferos Os vegetais crucíferos são os brócolos, couve-flor, couve-brexelas, couve, couve-roxa, repolho penso que também é Acho que são estes aqui, claro que parecidos com estes devem existir muitos E porquê que eu tento consumir vegetais crucíferos todos os dias? Porque os vegetais crucíferos têm um composto chamado Sul-fu-ra-fano Ok, estou a dizer isto bem? Engano, não me sei, estou sempre a dizer do inglês Sulforafane E depois em português nunca sei como é Sul-fu-ra-fa-no Yeah, sul-fu-ra-fano Eles têm este composto sul-fu-ra-fano que é um dos compostos mais fantásticos que existem no combate ao cancro E tem também múltiplos outros benefícios ao nível da saúde, mesmo a saúde cardiovascular Até possivelmente para o cérebro E o sul-fu-ra-fano só é encontrado em quantidades suficientes, significativas, nos vegetais crucíferos E então, se vocês não comerem vegetais crucíferos, vocês não vão estar a conseguir sul-fu-ra-fano Mas há uma coisa muito importante Que é, os vegetais crucíferos na verdade não têm sul-fu-ra-fano Eles têm um precursor do sul-fu-ra-fano E quando os vegetais são agredidos, mordidos, cortados, esmagados Eles começam a produzir sul-fu-ra-fano E só passado 20, 30 minutos depois de eles serem mordidos, mastigados, seja o que for É que eles começam a ter um bom, bom nível de sul-fu-ra-fano Que é que isso, qual é a aplicação disso na prática? É que devem cortar os vossos vegetais Aguardar um pouco E depois cozinhá-los Os vossos vegetais crucíferos Se vocês cozinharem imediatamente Depois de cortarem Não vão conseguir a produção de sul-fu-ra-fano Porque o precursor é eliminado com a temperatura alta da cozedura Então, têm que cortar antes Enquanto o precursor ainda está ativo Esperar que o sul-fu-ra-fano esteja formado E só depois cozinhar Também quando compram alimentos já congelados Brócolos congelados, por exemplo Já não vão ter sul-fu-ra-fano Porque apesar dos brócolos terem sido cortados Eles não foram propriamente picados Ou nada parecido Nem estão assim tão cortados Enquanto isso E já passaram pelo vapor Ou seja, já foi desativado o precursor Então mesmo que vocês comprem congelados Os cortem E tentem deixá-los a repousar Para produzir sul-fu-ra-fano Não vai acontecer Porque os congelados já passaram no vapor Então, o ideal Comprem frescos Cortem e deixem aguardar Repousar ali uns 20, 30 minutos E só depois Aqui os cozinham E o sul-fu-ra-fano já resiste à temperatura Tudo ótimo Isto é algo que eu discuto de forma um bocadinho profunda No meu livro Que sairá talvez em Maio, Abril Vamos ver Eu não tenho data Mas fiquem atentos Outro alimento que eu tenho de comer todos os dias E também discuto largamente no livro São as sementes de linhaça As sementes de linhaça São super ricas em ômega 3 Ômega 3 A, L e A São uma das maiores fontes Só por aí já seria uma razão Para eu comer todos os dias Sementes de linhaça No entanto São ricas em lignanas Que é um fitoestrogênio Que é super, super, super Bom para o combate ao cancro Mais uma vez Especialmente ao cancro da mama E também ao cancro da próstata Por isso toda a gente deveria estar a consumir Uma boa quantidade de sementes de linhaça Por dia 15, 20 gramas Será suficiente Não abusem Não comam 50, 60, 70 Porque a linhaça em níveis muito altos Pode ser tóxica Mas a linhaça é o mais perto que existe Se calhar de um super alimento Eu não gosto de usar o termo super alimento Mas a linhaça Se quiserem usar esse termo A linhaça é definitivamente o super alimento Mas também aqui há um truque Pelo menos para a parte do ômega 3 Que é Não devem comer sementes de linhaça inteiras Porque as sementes de linhaça são muito pequeninas E muito duras E se vocês a consumirem inteiras Se puserem na vossa salada No pão Muitas vezes é adicionado ao pão Nas papas aveia Seja o que for Elas vão entrar E sair da mesma forma que entraram Se estão a perceber Porque o nosso corpo não tem a capacidade de as digerir Então têm várias opções Podem moer a linhaça E usar linhaça moída Não recomendo que comprem linhaça já moída Porque pode já ter oxidado o ômega 3 Como ela já foi moída há muito tempo Não sabem bem quando Pode já ter oxidado o ômega 3 Então o ideal é comprar linhaça em sementes mesmo Triturarem em casa Quase qualquer triturador faz isso Eu até já usei uma varinha mágica Umas coisas funcionam melhor do que outras Mas vai funcionando Se tiverem uma Bim, Biam e um robô de cozinha qualquer Aquilo no minuto está feito É incrível Por isso triturem E guardem no frigorífico Ou até no congelador Podem meter no congelador E depois usar-nos papas de aveia E isso tudo Que aquilo não fica na verdade mesmo congelado Mas ajuda a conservar Ou podem deixar no frigorífico Durante uma semana Duas semanas Mas não deixem muito mais do que isso Que é para tentarem que consumissem No melhor estado possível Ok E o número 3 que eu tenho de comer todos os dias Vocês se me seguem há algum tempo já estão fartos De me ouvir falar sobre isto Também é um que eu falo em detalhe No meu livro É o açafrão das índias com pimenta preta O açafrão das índias é um dos maiores anti-inflamatórios naturais Que existe E não só é super anti-inflamatório Como também é dos alimentos mais bem estudados E mais promissores no combate ao cancro Por isso tentem comer açafrão das índias todos os dias Mas também aqui há alguns problemas O primeiro problema é que o açafrão das índias não é biodisponível O nosso corpo não o consegue absorver Ou seja, quando vocês comem Ele pode passar e sair da mesma forma que entrou Digamos assim E até vão conseguir alguns benefícios do açafrão das índias Para o sistema digestivo Porque ele vai estar em contacto Mas não vai entrar na corrente sanguínea Que é aquilo que nós queremos Obviamente Então, tem duas coisas que podem fazer Um, quando consumirem a safrão das índias Consumam com uma fonte de gordura Que a gordura ajuda à absorção E dois, e se calhar o mais importante Consumam sempre a safrão das índias Em conjunto com pimenta preta Isto aqui é praticamente obrigatório A pimenta preta aumenta a absorção do açafrão das índias Até dois mil por cento Dois mil por cento Ok? Por isso, a safrão das índias, pimenta preta Se não gostarem da comida Podem fazer como eu A única receita que eu uso com a safrão das índias Basicamente é o tofu mexido Faço o tofu mexido com a safrão das índias Pimenta preta, molho de soja, alho, salsa e assim Mas, se não fizer isso Normalmente faço um shot da safrão das índias Com um bocadinho de pimenta preta Todos os dias Não se há mal propriamente Nem se notassem tanto o sabor Eu tenho de deitar à volta de um grama Da safrão das índias Ou assim qualquer coisa Um ou dois Um bocadinho de pimenta preta Para aumentar a absorção E pá Ok, e o próximo também já me ouviram falar De certeza é o gengibre Também é algo que eu tenho de consumir todos os dias Principalmente gengibre fresco O gengibre é um dos maiores anti-inflamatórios naturais Principalmente para atletas É mesmo importante que o pessoal coma alimentos anti-inflamatórios Para tentar recuperar melhor Por causa das doze tendões e isso tudo E eu noto que quando eu sou consistente Com a safrão das índias E com o gengibre todos os dias As minhas articulações andam muito, muito melhor E se estiverem então a consumir também Bastante ômega 3 Com uma linhaça Ou até mesmo um suplemento Seja o que for Também noto que a minha inflamação é menor Por isso apostem em força nestes alimentos Há até estudos onde eles puseram gengibre contra medicamentos Em dores menstruais Isso não estou errado E o gengibre mostrou-se tão eficaz como os medicamentos Só para vocês verem Aquilo é mesmo uma bomba anti-inflamatória E depois o gengibre também ajuda imenso na digestão Se se sentirem muito cheios depois de uma refeição Comam um quadradinho de gengibre E vão ficar muito melhor E sim, eu também não gosto de gengibre na minha comida E sim, eu também não gosto de gengibre na minha comida Então o que é que eu faço? Corto um quadradinho de gengibre fresco E como assim Um quadradinho de gengibre Se sabe mal É ao início custava Agora nem por isso Mas tenho que beber água logo a seguir O próximo alimento que eu como todos os dias É, sem sombra de dúvidas Aveia Aveia ao pequeno almoço Lanche Ceia É sempre aveia Foi um ditado que eu inventei E é muito importante Porque a aveia é altamente É dos melhores cereais que podem consumir Um cereal integral Rico em fibra Tem beta-glucano Que ajuda a diminuir o colesterol E mais do que isso É dos mais práticos Em primeiro lugar Podem cozinhar com ela Podem fazer bolos Podem fazer bolachas Podem fazer o que quiserem Depois Podem fazer papas de aveia De mil e uma formas Depois Podem fazer batidas Opa Podes usar aveia de tantas formas E já é um alimento que eu como todos os dias Para aí há 7 anos E desses todos É provavelmente um alimento que eu tenho Há mais tempo na minha dieta Que como todos os dias A aveia Para mim É a melhor solução que há Para snacks Pequenos almoços Lanches Tudo isso Ok E a próxima coisa Que eu tento comer todos os dias Na verdade é um suplemento Por isso depende das doses Se posso precisar tomar todos os dias ou não E é a vitamina D 3 É o único suplemento Que eu tomo todos os dias À exceção da creatina Que tem que se tomar todos os dias Pronto Já tenho aqui um vídeo a falar Muito profundamente da vitamina D Por isso vejam esse vídeo Não vou estar a alongar Aqui Mas como eu não apanho sol Eu tenho que tomar sempre um suplemento Porque eu tinha deficiência de vitamina D Nas últimas análises que fiz E agora eu tomo sempre Vitamina D Todos os dias E já agora A Vivo Life Lançou a sua própria Vitamina D Que por acaso Ao contrário até de outros produtos A Vivo Life É a vitamina D Mais barata Que eu alguma vez vi A vitamina D3 Vegan Mais barata Que eu alguma vez vi É a da Vivo Life Por isso podem passar no site DavivoLife.com.uk Usar o meu código RP5 Para terem 10% De desconto E noutros produtos Estou a da Vivo Life Também tem o site Da loja vegetariana.pt Usarem o meu código RP10 Para terem 5% de desconto Só Espero que tenham gostado Do vídeo Muitas novidades em breve Estou quase a lançar O meu site Com o Webbook Fitness O guia científico completo E os programas de treino Por isso fiquem atentos E comecem a poupar Porque vão fazer animais Esses grandes Gostaram do vídeo Inscreva-se no canal Se estiver inscrito E eu vejo-vos No próximo Peace